Ai, 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 amor Você sai com seus amigos, me deixa sozinha na solidão Chegar de madrugada, virar pro lado não me dá valor Você pensou que eu não ia, mas agora eu vou Você pensou que eu não ia, mas agora eu vou Ai, 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 amor Ai, 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 amor Você pensou que eu não ia, mas agora eu vou Você pensou que eu não ia, mas agora eu vou Você me tirou de casa só pra fazer o que você quer Não sou sua empregada e não sou mais a sua mulher Está mal acostumado, tudo que pede eu vou Segure as pontas sozinho que agora eu vou Segure as pontas sozinho que agora eu vou Ai, 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 amor Ai, 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 amor Você pensou que eu não ia, mas agora eu vou Você pensou que eu não ia, mas agora eu vou Você pensou que eu não ia, mas agora eu vou Ai, 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 amor Você pensou que eu não ia, mas agora eu vou Você pensou que eu não ia, mas agora eu vou Ai, 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 amor Ai, 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 amor Você pensou que eu não ia, mas agora eu vou Você pensou que eu não ia, mas agora eu vou Você me tirou de casa só pra fazer o que você quer Não sou sua empregada e não sou mais a sua mulher Está mal acostumado, tudo que me pede eu vou Segure as pontas sozinho que agora eu vou Segure as pontas sozinho que agora eu vou Ai, 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 amor Ai, 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 amor Ai, 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 você pensou que eu não ia mais agora eu vou Você pensou que eu não ia mais agora eu vou Ai, 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 amor Ai, 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 amor Ai, 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 você pensou que eu não ia mais agora eu vou Você pensou que eu não ia mais agora eu vou Ai, 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 amor Ai, 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 amor Ai, 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 você pensou que eu não ia mais agora eu vou Você pensou que eu não ia, mas agora eu vou